Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o Código Tributário Nacional CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje temos o quê? Mais uma questão da FGV, agora para o Cefaz do Espírito Santo, ano 2022, cargo de consultor do Tesouro Estadual. Mário emprestou gratuitamente a seu irmão Mateus o automóvel de sua propriedade, devidamente registrado em seu nome, firmando com ele o contrato em que Mateus se responsabilizava pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA. Passados três anos do empréstimo, estando o automóvel ainda na posse de Mateus, este não pagou nenhuma vez de PVA. O Fisco Estadual, então, iniciou a cobrança dos valores atrasados contra Mário. Diante desse cenário, à luz do CTN, mais uma questão do tipo positiva e clássica. Existe uma variação nessa questão com relação ao IPTU. O IPTU, no caso de aluguel, o inquilino se compromete a pagar o IPTU. E aí, como isso é visto pela legislação tributária e pelas fazendas, estadual e federal? O que diz o nosso querido CTN? Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então, neste caso, nós temos o carro que está em nome do Mário e a propriedade dele. Está emprestado por irmão. O contrato que eles fizeram para o fisco não vale nada. O que o CTN diz? Convenções particulares não podem ser utilizadas ou postas à fazenda pública para mudar a definição do sujeito passivo. Ou seja, o contribuinte é o Mário e fim de conversa. Logo, o que acontece? Mário, em razão do seu contrato com o Mateus, pode exigir do fisco que cobre a dívida integralmente de Mateus? Não. Mário é contribuinte de PVA, isso está certo. Mateus é responsável tributário solidariamente? Não. Mateus é responsável tributário subsidiariamente? Não. Mateus é contribuinte de PVA? Não. O que acontece? O Mário responde sozinho perante o fisco pela dívida. A mesma coisa acontece com o IPTU. O inquilino tem um contrato que o inquilino vai pagar o IPTU. Se não houver o recolhimento do IPTU, o governo vai cobrar a dívida do dono do imóvel. O CTN está dizendo. Não dá para você usar o contrato para dizer, ah, não, a culpa é dele, ele tinha que ter pago. Entendido? Espero que sim. Se ficou qualquer dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!